Os trabalhadores do campo realizaram manifestação hoje em todo o país. No Rio Grande do Sul, o Grito da Terra mobilizou centenas de pequenos agricultores que vieram à capital com reivindicações para o Estado e a União. Entre as reivindicações do 20º Grito da Terra está a ampliação do Bolsa Jovem para beneficiar 5 mil jovens trabalhadores rurais e reajuste do valor do benefício para 400 reais mensais. Nós estamos tentando a sucessão rural, do meio rural, para continuar as propriedades, que o jovem tenha perspectiva e tenha uma renda para continuar as suas propriedades e que permaneça o jovem na produção de alimentos. Também defendem a derrubada do veto presidencial ao projeto de registro e licenciamento de máquinas agrícolas. A gente paga um valor enorme para o trator, depois diz que um trator que custa 80 mil vai ter que pagar 4 mil de imposto e em placar, ter tudo. Nós temos um trator velho lá que não tem mais documento. Como é que nós vamos fazer para tirar documento desse trator? Vai ser difícil. Então eu acho que já é sofrida a nossa área e ainda vai ficar mais sofrida ainda. Os agricultores querem ainda a distribuição gratuita de protetor solar e a resolução dos conflitos com indígenas do Estado. Há uma solução proposta real pelos governos, é muita conversa e pouca ação. Então são temas que nós entendemos que são importantes, além da importância de ter mais reforço e recursos para a pesquisa para o meio rural. Parte dos agricultores foi até a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e uma comissão foi recebida. Nós temos que trabalhar na prevenção e nós temos que unir nessa prevenção, se unir nessa prevenção, buscando os direitos que nós temos de ganhar do governo protetor solar, como todos os outros direitos que a gente está buscando na melhoria da saúde, na melhoria para aquele povo tão minguado que já está no campo, ainda produzindo alimento para que as cidades tenham uma qualidade de vida boa, como todo o povo merece. Durante a tarde, os agricultores foram até o Palácio Piratini, onde entregaram as reivindicações ao governador Tarso Genro. No encontro, o chefe do Executivo garantiu o fornecimento de protetor solar aos agricultores a partir do próximo mês. Ele também se comprometeu a intermediar, junto ao governo federal, as negociações sobre demarcações de terra no Estado. Segundo o presidente da FETAG, Elton Weber, o documento que os agricultores receberam do governo teve um retorno positivo, mas ainda há pautas a serem discutidas. E os policiais federais e civis paralisam as atividades amanhã em vários estados brasileiros. Eles protestam contra a falta de condições de trabalho e ameaçam continuar em greve por tempo indeterminado. Aqui no Rio Grande do Sul, a categoria decidiu não participar das manifestações. O presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores afirma que os policiais gaúchos não têm motivos para protestar no Estado. Segundo Isaac Ortiz, praticamente todas as reivindicações da categoria foram atendidas pelo governo. Ele destaca a retomada das promoções, a reestruturação da carreira e o acordo para a recuperação salarial, que prevê reajuste de 12% ao ano até 2015 e de 18% ao ano entre 2015 e 2018. Representantes de empresas chinesas se reuniram hoje com potenciais parceiros gaúchos. O encontro de negócios, que fez parte da Semana da China no Estado, ocorreu na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O acesso aos mercados sul-americanos a partir do Brasil se dê fundamentalmente em direção à Argentina e ao Chile, com passagem pela região sul da América do Sul. Foi com este destaque que o presidente da AGDI, Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Ivan de Pelegrini, abriu a palestra Como Fazer Negócios no Rio Grande do Sul no Centro de Eventos da FIERGS. O seminário Doing Business no Rio Grande do Sul reúne 33 empresas da China representadas em diversos segmentos, como montadoras, infraestrutura e tecnologia. Os empresários chineses vieram conhecer as potencialidades econômicas do Estado. Como destaca o governador Tarso Genro, que participou da abertura do evento. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado empreendedor, é um Estado trabalhador, é um Estado que tem uma energia política, econômica e social muito importante para ajudar a desenvolver o Brasil e para melhorar, inclusive, permanentemente, as condições de vida do nosso povo trabalhador e qualificar cada vez mais, e criar cada vez mais oportunidades para a nossa classe empresarial, exemplarmente, empreendedora também. O presidente da FIERGS, Heitor Miller, disse que a China é um mercado muito promissor para os empreendedores gaúchos. Acreditamos que a relação Rio Grande do Sul-China possa ser ampliada, tendo em vista as atuais demandas de investimentos, de cooperação e, sobretudo, em função do nosso nível, do novo nível de consumo do povo chinês. Já o secretário-geral adjunto da Comissão de Economia e Informática da província de Shandong, Wang Zhaoxun, falou sobre a importância da parceria econômica entre chineses e gaúchos. A Defensoria Pública realiza, durante toda a semana, um serviço de orientação jurídica à comunidade. Para buscar uma solução de problemas que precisam da assistência de advogados, basta se dirigir ao centro de Porto Alegre. Todos têm direito à defesa, mas nem todos têm condições de pagar pelos serviços de um advogado. Uma ação para aproximar os defensores da população começou com uma unidade móvel estacionada no Largo Glênio Pérez para tirar dúvidas e divulgar o trabalho realizado nessa área. A procura foi grande. Nós estamos surpresos que a procura realmente a população necessita desse trabalho desenvolvido pelas defensorias públicas. As principais demandas que nós estamos recebendo são questões de direito de família, direitos previdenciários que envolvam o INSS, a Caixa Econômica Federal e questões envolvendo o direito do consumidor. Também estão sendo entregues cartilhas com orientações sobre os serviços realizados e as maneiras de se ter acesso. Como são duas instituições diferentes, a Defensoria Pública da União faz um trabalho específico em relação às causas que envolvam entes públicos federais, portanto Caixa Econômica Federal, o INSS, Correios, o INCRA, a URGS. Nós estamos divulgando também, explicando como é que se dá esse trabalho. E a Defensoria Pública do Estado tem a sua cartilha em que também desenvolve todas as suas atividades e que demonstra as atividades exercidas pela Defensoria Pública do Estado. A unidade imóvel estará toda semana no local e as demandas são as mais diversas. Eu vim aqui simplesmente relatar um caso dos remédios que são muito caríssimos, tá? E é onde que uma senhora de 86 anos, ela está nesse estado disso aí e ela ganha simplesmente uma aposentadoria onde que não dá para chegar e supir. Eu vim perguntar sobre a aposentadoria, a pensão do meu marido que eu não recebi. A fazer 13 anos que ele faleceu, eu não consegui nada até agora. Eu hoje vendo a notícia e vi que iam estar aqui, e não, vou dar uma passada lá porque é importante. Eu acho que isso aí, para as pessoas que precisam realmente, é muito fundamental. Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que mais de 60% dos eleitores brasileiros rejeitam o voto obrigatório. Este é o tema do programa Mobiliza de hoje. O levantamento revela ainda que se pudessem optar, 57% dos eleitores não votariam no próximo dia 5 de outubro. Participam do debate o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da URGS, André Marenco, e o advogado e professor de Direito Eleitoral da Unicinos, Gustavo Paim. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. Assista no próximo bloco. Maior evento esportivo educacional do Estado iniciou hoje em Porto Alegre.